A Mojiminim já pode contar com atendimento 24 horas na Central de Síndromes Gripais, localizadas no prédio anexo à Santa Casa. Desde quarta-feira, o atendimento que ocorria das 7 da manhã às 7 da noite foi ampliado e agora ocorre de forma ininterrupta 24 horas por dia, inclusive aos sábados e domingos. Quatro equipes completas, formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e auxiliares, já estão em plena atividade. Todas as pessoas acometidas por síndromes respiratórias são recepcionadas, passam por triagem, são avaliadas quanto aos sinais vitais, recebem atendimento médico e, de acordo com a necessidade, são solicitados exames, medicamentos e até internações. Somente nos três primeiros dias de atendimento 24 horas, a Central de Síndromes Gripais recebeu em média 60 pessoas por dia. Vale lembrar que no auge da pandemia, esse número já foi bem maior, chegando a 170 pacientes por dia. O principal objetivo de iniciar o atendimento 24 horas na Central de Síndromes Gripais é, segundo a Prefeitura de Mojimirim, desafogar o atendimento da UPA, da Zona Leste, com o encaminhamento dos pacientes com síndromes gripais para a Central. A UPA da Zona Leste pode voltar a focar no atendimento a outras patologias. Além disso, por consequência, é possível reduzir a contaminação por Covid-19, já que pacientes com outras patologias não precisam ficar em contato direto com aqueles com síndromes gripais que, eventualmente, estejam contaminados com o novo coronavírus. A Prefeitura informa ainda que a transformação da Central de Síndromes Gripais em uma unidade de referência 24 horas é o primeiro passo para, em breve, transformar o local em um pronto-socorro. A administração pretende, assim que a pandemia de Covid terminar, dar uma nova destinação ao prédio anexo à Santa Casa, beneficiando a população. A ideia é que ali seja instalada a UPA, Unidade de Pronto Atendimento Central, nos moldes que, no passado, funcionou a antiga UANA, Unidade de Atendimento Não Agendado. Boa notícia, então, para você de Mojimirim. Síndromes respiratórias do ladinho da Santa Casa, tá? Tá com algum resfriado, tá com dificuldade de respirar, tá com dor no peito, coriza, tosse? Então, direto para a Santa Casa, ali do ladinho. As outras patologias, acidente, etc e tal, UPA da Zona Leste. Fica assim o atendimento até a pandemia acabar e aí a população de Mojimirim finalmente terá duas unidades de pronto atendimento. Eu acho que é uma cidade com quase 100 mil habitantes. Eu acho que dois é um tamanho razoável. Duas unidades é uma quantidade razoável para a população de Mojimirim. E aí 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 E aí